Lá vai fogo! Sal, 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 sal DJ Leone Mix É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria o monstro, só vá por vácuo O jogo viria agora, tô de poder Cancei de te dar bola, agora é bola Choradão batendo grão Você não já sai de um quad Quase que não sei, não sei Faz que eu sinto sua falta, mas hoje não tem mais chance de refei DJ Leone, 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 toma kiss, kiss, kiss Agora tem sorte, baby, eu quero escondir É só meu lado, Leone, Leone, tudo um kiss, kiss, kiss Agora tu sofre, baby, eu quero corrigir Não adianta e mandar um pouquinho no coração, não Não tem como esse tempo pra ficar na sua mão Eu quero corrigir Eu quero corrigir É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria o monstro, só vá por vácuo O jogo viria agora, eu tô diferente Cancei de te dar bola, agora é bola pra frente Paredão na pentobragem Você não passou de um quad Quase que eu me serei, quase que eu me enragem E você faz uma coisa, mas hoje não tem mais chance de refei É que eu olhe, 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 toma kiss, kiss, kiss Agora tu sofre, baby, eu quero corrigir É que eu te dê lo, 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 toma kiss, kiss, kiss Agora tu sofre, baby, eu quero curtir DJ Leone, Leone, não tem como esse tempo pra ficar na sua mão E eu te dê lo, 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 toma kiss, kiss, kiss Agora tu sofre, baby, eu quero corrigir Eu quero corrigir Eu quero corrigir Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero corrigir Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero...